Bom dia meu caro amigo, como você tá? Que bom te ver por aqui no nosso canal mais uma vez. Você sabe que toda segunda nós temos vídeo aqui, toda quinta também temos vídeo aqui, com vídeos interessantíssimos. Aos meus queridos alunos da Shoutout School, amanhã nós temos live e também essa semana nós teremos nossa conversa de perguntas e respostas. Então fica preparado, prepara a sua pergunta e a gente se vê. Agora você que tá acompanhando esse canal, você que chegou nesse vídeo, você sabe que a Bíblia é repleta de provérbios, né? Tem um livro chamado Provérbios, que são os provérbios, meu nome é alemão. E um dos grandes conselhos que esse livro dá é pra você ter muitos conselhos, que muitos conselhos faz bem pra você. E você sabe muito bem que você já não errou muitas coisas na vida porque você ouviu um conselho. Também você sabe que você já errou muito por não ter ouvido um conselho, você errou também bastante por ouvir conselhos errados. O que eu quero te encorajar nesse vídeo é pra que você pare de pensar só com a sua cabeça. A solidão vai te deixar maluco. Por quê? Pensa comigo. Imagina você é uma pessoa que vive numa ilha deserta, você não fala com ninguém e você só tem uma forma de pensar. De repente você decide que essa caixa aqui, ela é comida e ninguém vai te falar que não é comida. Você decidiu que é comida. Você vai comer isso aqui, você morde isso aqui, você mastiga isso aqui, isso vai fazer um mal pra você. Pode quebrar seu dente e pode fazer outros males também. Agora, como você pode descobrir que isso daqui não é? Você pode talvez ler o manual da parada, você vai ver isso aqui não tá falando de comida, é um coma. Ou você pode ouvir o conselho de alguém, mas se você tá sozinho nessa ilha, ninguém vai te aconselhar. E nós corremos o risco de fazer das nossas cabeças uma ilha deserta, onde só nós falamos, onde só nós pensamos, onde só nós ouvimos. Onde nós tomamos as nossas próprias decisões sem ouvir nenhuma outra voz que possa nos ajudar a caminhar no lugar certo. Entendeu? Imagina você só pensar com a sua cabeça. Agora imagina você ouvindo muitas pessoas falando sobre aquele certo assunto, até que você tome a decisão certa da sua vida. É aí que você tem que sair do seu mundo pequeno, da sua cabecinha pequena e ouvir conselhos. Aí talvez você fale, mas não tem ninguém pra me dar um conselho. Bom, esse canal é um canal de conselhos, você já tá ouvindo um conselho aqui diferente, que é um conselho e você ouvir mais conselhos. Mas talvez você fale assim, mas eu continuo ainda tendo poucas pessoas. O Luke é meio burro, eu concordo, isso aí é verdade. Agora, como nós podemos ouvir outros conselhos quando nós estamos sozinhos? Porque talvez você não tenha um amigo, talvez você não tenha um pastor, talvez você não tenha um cara perto de você. Você tá sozinho e você quer ouvir novos conselhos, como eu vou te aconselhar? Amigo, você precisa começar a ler livros, leia livros. Livros são bons amigos, com grandes conselhos. Sabe essa galera que você ouviu falar que fez muita coisa que impactou o mundo, que virou um monte de ponta cabeça? Às vezes eles deixaram alguns livros e ler o livro dessa pessoa é como se sentar com essa pessoa e trocar uma ideia com ela. Ainda mais porque você pode ler e reler e aprender mais ainda até você sair do seu pequeno mundo, que a sua cabeça mesmo pode criar. E posso dizer uma coisa? Você não tem razão de tudo, por mais que você seja adolescente. Eu sei que adolescente acha que tem razão de tudo. Você não tem, cara. E é muito melhor você ouvir melhores conselhos. O que eu quero te indicar, te dar um conselho hoje? Comece a pensar fora da sua cabeça, pensa com a cabeça de outras pessoas. Leia bons livros. Agora que livro que eu vou ler, Luca? Mano, você pode começar lendo o livro dos livros, né? Você pode ler a Bíblia, provérbios aqui. Só de você ler provérbios você já vai ficar muito mais inteligente, vai errar menos na vida. Mas ainda mais, você pode ler outros livros. Você pode ler livros fantásticos. Você pode ler O Louco Amor, do Francis Chan. Você pode ler um monte de outro livro que eu tenho aqui, que eu tenho, meu Deus do céu. Você pode ler O, você pode ler esse livro aqui, você pode ler inteligência, você pode ler o meu livro. Você pode ler um monte de livro que vai fazer você pensar um pouco diferente da sua cabeça e fazer com que você cresça ainda mais, com que você tenha bons conselhos. Então saia da sua cabeça e comece a pensar além, velho. Porque tem muita coisa na vida que você não passou e que pessoas já passaram e que pode te aconselhar a passar com livros. Você fala, Luca, mas eu não tenho dinheiro, mano. Você tem, um pouquinho você tem. Olha só, entra na Amazon, compra o Kindle online, baixa no seu celular os livros. Tem livros lá que você vai pagar, sei lá, R$19 por mês. Você vai baixar livro de graça, um monte de livro pra você ler. Nem que você não concorde com tudo inicialmente, mas você já vai começar a pensar um pouquinho diferente. Você já vai começar a ouvir outros conselhos sobre outros assuntos e abrir a sua cabeça pra você não se tornar um alienado louco que acha que tem razão em tudo e acaba xingando todo mundo e não ouve nada que vende bem das outras pessoas. Entendeu? Porque eu, isso é uma prática da minha vida. O que eu faço? Eu leio. Toda semana eu leio. Tá? Eu leio sempre. Agora eu tô lendo nesse Kindle. Falo pra você que livro que eu tô lendo aqui no Kindle. Ó. O livro que eu tô lendo é esse daqui, ó. Olha lá. Esse é o livro que eu tô lendo agora. Eu li um monte. Semana passada é um livro sensacional, minha amiga. Esse livro aqui é sensacional. Então, o que eu aprendi? Eu aprendo diversas coisas. Diversas coisas que eu falei nesse canal, aqui pra você, aqui que eu falei aqui. Eu aprendi lendo livros. São conselhos que você tira. Então, pare de pensar com a sua cabeça e vai buscar outras fontes de conhecimento. Vai mudar a sua vida. Sai desse mundo pequeno seu. Expanda a sua cabeça. Ouça bons conselhos e mude a sua vida. Fecha o YouTube, o Instagram e valeu um livro. Então, vamos Deus abençoar meu irmão. Falou, falou, falou. E aí E aí E aí E aí Tchau.